E no capítulo de hoje de Renascer, a pós-teca e as amigas de Buba fazerem uma festa surpresa, Venâncio fica incomodado, o rapaz se sentirá deslocado entre as amigas dela, e então, transformará a festa de aniversário da moça num verdadeiro enterro, Buba vai ficar extremamente triste com a situação. Mas mesmo assim, a jovem trans estará feliz e mais leve com a companhia das amigas, se sentindo amada. Enquanto isso na fazenda Jequitibá-Rei, Mariana sonha com João Pedro e José Inocêncio flagra os dois juntos, ela acorda assustada e pensa que o marido descobriu seu amor pelo caçula. E o casal de pilantras, Eliana e Damião continuam a se encontrar às escondidas na fazenda. Piolho, um agiota a quem José Bento deve dinheiro, está atrás do filho de José Inocêncio para cobrar dívida. E para surpresa de Inocêncio, Mariana decide não ir mais embora e avisa ao fazendeiro e a Inácia que vai ficar. Zé Augusto e Zinha deixam de lado as mágoas e ela ensina a ele sobre a lida com o cacau. Deocleciano se lamenta com José Inocêncio por Egídio ter comprado o cacau deles por conta do acordo com José Bento. E no momento mais tenso, José Inocêncio confronta João Pedro sobre o período em que Mariana ficou na casa de Morena. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.